Aí você passa o dia inteiro no seu quarto estudando, fazendo exercício, né? Botando conhecimento na sua cachola, fazendo simulado, e aí chegando ao final do dia, cara, parece que um trem passou por cima de você, você tá com aquela cara de acabado, parece que você levou uma surra, aí chega o seu pai, sua mãe ou aquele seu tio chato olha pra você e fala, pô meu filho, você tá tão cansado, tão acabado, você passou o dia inteiro dentro do quarto estudando, o que que tá acontecendo? Isso acontece, não é? Pois é, porque estudar atividades intelectuais, elas cobram muito do nosso corpo sim, então é normal, é natural que você tenha cansaço, que você fique cansado, que você fique esgotado, que você tenha dificuldade pra se concentrar, que você inclusive em alguns momentos fique irritado, que você de repente tenha algum tipo de insônia ou que de repente tenha sono demais, as variações do que pode acontecer no nosso corpo, elas variam de pessoa pra pessoa, né? Os efeitos desse cansaço psicológico, porém, isso é fato, você vai ter um cansaço mental por estar estudando muito. E aí, nesse vídeo aqui eu vou te dar quatro dicas, aliás, são várias dicas, né? Mas divididas em quatro aqui, pra que você contorne essa situação e consiga manter a sua rotina de estudos. E só isso aqui já é motivo suficiente pra você destruir o like aqui e se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Vamos lá? Então, o primeiro besouco que eu tenho pra te dar aqui, e aliás, eu já quero que você pense como que você faz aí a sua organização dos seus estudos, das suas matérias, é a seguinte, você tem que revezar as disciplinas e as matérias. Fazendo o quê? Colocando matérias difíceis, matérias chatas, e logo depois colocando matérias que você tem mais facilidade. Por exemplo, eu quando estava estudando pra SpaceX, eu sempre gostei muito, até hoje, né, de história e geografia, de matérias de humanas. Então, eu procurava sempre colocar Química, por exemplo, e depois de Química eu estudava História. Física, por exemplo, que é uma matéria que também eu tinha um pouco de dificuldade, depois eu estudava Geografia. Então, sempre procure fazer isso, esse revezamento entre as matérias, pra que você consiga ter meio que uma recompensa ali, né, pelo seu esforço que você teve em uma matéria mais difícil. Beleza? Então, faz isso que com certeza vai te ajudar. A segunda dica que eu te dou é o seguinte, você precisa ter intervalos. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que consiga estudar 10 horas seguidas. Não tem como. Você tem que fazer pequenos intervalos e grandes intervalos. Ah, Tiago, quanto tempo? Cara, depende. Você que vai, ao longo do tempo, perceber. Então, você pode estudar uma hora, fazer um intervalo de 5 minutos, estudar mais uma hora, fazer um intervalo de 5 minutos, estudar mais uma hora, e aí você faz um intervalo maior de 30 minutos. Agora, não adianta você fazer esse intervalo, e você ir no intervalo ou ouvir um podcast, ou assistir um filme, assistir uma série, ou jogar videogame. Não. Você vai cansar a sua cabeça do mesmo jeito. Então, desse modo, quando você voltar a estudar, você vai estar cansado do mesmo jeito. O intervalo é feito pra quê? É feito pra você sair do seu local de estudo, pra você beber uma água. Aliás, beba água o tempo todo, tá bom? Enquanto você estiver estudando, não esqueça de beber água. É importante estar bem hidratado. Saia do seu local, paga umas flexões, faz uns polichinelos, come alguma coisa. É isso que você tem que fazer. Você não deve fazer nada que vá te cansar, tá bom? Então, lembra disso nos seus intervalos. Outra coisa que você tem que fazer, o terceiro visual aqui é o seguinte. Muito cuidado. Reduza o seu tempo, a sua exposição nas redes sociais e em podcasts. Porque tem muita gente aí que passa duas, três, quatro horas vendo podcast por dia, e, cara, isso ali é informação. Você tá colocando informação na tua cabeça. Inclusive, tava vendo um artigo de uma moça que ela falou que ela começou a fazer o seguinte. Em todo intervalo que ela tinha, que era meio que improdutivo, ela começou a ouvir um podcast. Tipo, ela tava dirigindo um carro, ela ouvia um podcast. Ela tava cagando, ela ouvia um podcast. Ela tava cozinhando, ela ouvia um podcast. Cara, chegou um tempo que ela tava absolutamente cansada. Por quê? Porque ela não tinha tempo de descanso pra cabeça dela. E, muitas vezes, o sono não é o suficiente. O sono na noite ali. Então, cuidado. Rede social e podcast, muito cuidado. Use isso como parcimônia pra que você não acabe sendo prejudicado. E o quarto bizu aqui pra você, cara, é o bizu clássico, mas que muita gente não segue. E muita gente não segue, não é nem porque precisa. É simplesmente porque não faz mesmo. Que é o quê? Dormir bem. Cara, tu tem que dormir bem. Você precisa dormir bem. Quantas horas, Thiago? Cara, eu procuro dormir entre sete e oito horas. E isso é bom pra mim. Pode ser que pra você seja mais, pode ser que pra você seja menos. Porém, você tem que entender quanto tempo você precisa, tá? Ao longo da sua vida aí, pra descansar à noite. Você precisa dormir bem. Claro, tem pessoas que precisam estudar de madrugada, porque ela não tem tempo durante o dia. Ela trabalha. Aí, meu amigo, é questão de necessidade. Agora, se você é por safadeza mesmo, não tá dormindo à noite, porque você fica até outras horas jogando videogame, vendo pornografia, vendo sacanagem no celular, aí, meu amigo, você tem que levar mesmo uma chivatada nas suas costas, né? Então, não faça isso, porque dormir bem é fundamental na tua preparação pra que você consiga a sua aprovação, guerreiro. Porque não é isso que você quer? Você não quer ser aprovado? Então, você precisa levar isso a sério. E o descanso é fundamental. Tranquilidade? Então, quatro bisus muito fundamentais pra você, muito importantes. Revezar as matérias, ter intervalos e descansar nesses intervalos. Cuidado com redes sociais e podcasts e também durma bem. Isso vai te ajudar pra caramba e vai reduzir o seu estresse, vai reduzir ali o seu cansaço mental, pode ter certeza. Beleza? Fala pra mim uma coisa aqui nos comentários. Você já enfrentou cansaço? Como que você lida com isso? Essas dicas aqui que eu te passei, já tem alguma que você aplica? O que é que você achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu sempre gosto de ver e responder vocês sempre que possível. Tranquilidade? Fé na missão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.